Luz do sol, que a folha traga e traduz Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz Céu azul, que vem até onde os pés Tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis Reza, reza o rio, corre-go pra o rio, rio pro mar Reza, corre-intesa, roça, beira, doura, areia Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida Luz do sol, que a folha traga e traduz Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz Reza, reza o rio, corre-go pra o rio, rio pro mar Reza, corre-intesa, roça, beira, doura, areia Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza Vinda por ferir com a mão essa delicadeza, coisa mais querida Luz do sol, que a folha traga e traduz Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz Luz do sol, que o segundouszweg Obrigado.